Se você tivesse que dar um conselho, tá? Você tem um conselho, lembra disso, só um. Pra dar pras pessoas que estão te assistindo agora. Elas pensam que elas querem empreender, elas querem montar um provedor, elas realmente têm essa vontade, mas elas têm insegurança, elas têm medo. O que você falaria pra essas pessoas? Faz o curso Milionários da Telecom. Faz o curso Milionários da Telecom. Aí, acabou o medo, acabou a insegurança. Porque você vai saber onde você vai pisar. Sim, porque lá tem muitos... Tem aquele livro do Sancti Zou, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Muito bom livro. Aquele livro tem uma frase, que é a frase assim. Se você se conhece e conhece o inimigo, então saberá o resultado de todas as batalhas. Verdade. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, pra cada batalha ganha, terá perdido uma. Se você não se conhece e não conhece o inimigo, então perderá todas as batalhas. Significa que, porra, você vai montar um provedor. Você tem que conhecer do setor e tem que conhecer do concorrente. Tem que saber o que está fazendo. Sim. Igual esse meu aluno, de um milhão de reais. Ele montou o projeto dele. Ele ia montar o projeto dele. Sim, sim. Comprou o curso, o projeto dele já estava avançado. Eu brequei o projeto dele. Ele não montou o projeto dele. Aí eu falei, cara, não fica chateado comigo, não. Ele ficou um pouco triste, sabe? Ele ficou um pouco chateado. Não fica puto, não. Aí eu falei, cara, como você é aqui do Rio, o dia que você puder, você paga um jantar pra mim. Ele, como assim? Pô, claro, cara, você gastou mil e poucos reais comprando o curso, mas economizou um milhão e meio. Sim. Então você deve ser muito grato a mim. Pô, é mesmo, né? Pô, é mesmo, é mesmo. Acontece. Eu falei, é, acontece, cara. Foi uma boa. Então, assim, ele sabia onde estava pisando. Antes ele não sabia. Sim. Antes ele achava que ia, como é que é? Ia vencer. Aí eu comecei a explicar. Você tem que comprar líquido dedicado, você tem que fazer uma oferta assim, tem que fazer uma oferta assada. Você vai gastar muito com isso, vai gastar muito com aquilo. Tem fidelidade. Você analisou a fidelidade. Aí, analisei isso, eu não fiz isso, não sei o quê. Tirou foto. Ainda gerenciando remotamente, que ele mora no Rio, ia fazer isso no Paraná. Caramba. É.